Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! É o mar que está tudo, o mar que está saindo Pô, e aí, 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 aí Se já morreu, não pode afirmar o santo Pô, e aí, 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 aí A mão no arriba, cintura soma Dá-me de amor, tá saindo Pô, e aí, 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 aí Aí, 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 aí Pô, e aí, 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 aí F感覺 Alza!